Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui um tour pela minha casa nova, mobiliada. O que no vídeo que eu trouxe no ano passado do tour pela casa, foi quando eu acabei de alugar a casa, ela estava completamente vazia, não tinha móveis. Eu ia fazer a decoração da casa, comprar os móveis e enfim, após pintar toda a casa, comprar os móveis, tá com decoração maravilhosa. Eu vou mostrar pra vocês aqui como ficou a minha casa e o único cômodo que eu ainda não fiz, a decoração da forma que eu quero, é a sala. A sala tá só com decoraçãozinha básica, temporária, porque eu estou com o projeto de decoração da sala e que em breve eu vou comprar os móveis para fazer a decoração da sala do jeitinho que eu sempre quis. Não se esqueça de deixar muito like aqui nesse vídeo e de se inscrever no canal pra quando sair vídeo novo vocês não perderem. Bom, e agora eu vou mostrar pra vocês a minha casa, então vem comigo. Gente, eu vou começar aqui o tour da casa pelo meu novo cenário, que é o meu cantinho home office e que eu passo mais parte do meu tempo trabalhando também ou jogando tecinhos 4. É um cantinho que eu amo e quando foi no final do ano passado eu fiz a decoração desse cantinho aqui e coloquei todos esses itens de decoração. A única coisa que eu mudei foi duas plantas que eu tinha aqui, costela de adão, eu tirei, coloquei esse e coloquei suas luzes, né, que foi recentemente, coloquei nesse mês. Aqui embaixo é onde eu coloco essa caixinha aqui, que tá com uma pilha de papel, boleto, só tem contas, né, deixa tudo organizadinho aqui com meus lápis, canetas. Aqui está minha plantinha de cacto maravilhosa e tem a minha agenda, onde eu anoto meu trabalho, tem essas duas bíblias aqui, meu quadrinho fofo e, gente, a minha cadeira maravilhosa. Eu sempre tive o sonho de ter essa cadeira e futuramente eu vou mudar a decoração de cenário, colocar uns pratoleiros, uns quadros enormes na parede, mas eu ainda vou deixar assim por enquanto. Mas estou amando essa decoração aqui, gente, tá maravilhosa. Nesse lado aqui eu coloquei esse gaveteiro, que é o organizador, não vou abrir porque está um pouquinho bagunçado, eu acabei de fazer a maquiagem para gravar os vídeos e nessa gaveta do meio eu guardo as maquiagens, em cima carregador, sei lá, caderno e só tem baguncinha por enquanto. Então esse meu cenário aqui, gente, ele é na cozinha, por isso que eu iniciei mostrando meu cenário, que é o cantinho que eu mais gravo, vídeo que vocês sempre acompanham. Eu deixei aqui ligada a minha ring light para dar aquela iluminação boa no vídeo. E agora, vou mostrar para vocês, tipo, um por trás das câmeras, né, que é a minha cozinha inteira. Eu gosto de gravar aqui na cozinha porque é o ambiente da casa que é mais iluminado durante o dia para mim gravar vídeo e é um dos ambientes da casa que eu passo mais tempo. Então eu prefiro fazer meu cenário aqui porque recebe muita iluminação do dia, tanto para tirar foto, para gravar vídeo. Aí eu resolvi colocar nesse cantinho aqui e o bom é que a minha cozinha é espaçosa. Então essa mesa aqui, gente, eu comprei, ela é bem pequena, então não pega tanto espaço na hora que eu quiser gravar algum vídeo ou fazer fotos. Eu só afasto ela para o lado e ainda tem bastante espaço aqui, ó. E tem esse balcão enorme na minha cozinha, gente, que eu amo. Deixa a cozinha muito mais bonita e também tem bastante espaço para mim colocar minhas coisas ali, para mim gravar vídeos de receitinha também. Então a cozinha faz parte do meu cenário. Aqui no canal tem vídeo de receitinha, tanto de receitas de hidratação, tem vitamina caseira. Então preparo tudo aqui, já gravo na cozinha mesmo. Tem aqui o meu armário, geladeira, fogão e o armário combina com a mesa. Então deixei a cozinha nessa pegada de preto com branco já para combinar tudo. Ficou bem linda. Eu vou filmar mais de longe para vocês verem. Vou filmar assim. Gente, aqui é o meu quarto maravilhoso. Ainda faltam alguns toques de decoração aqui para finalizar e ficar do jeito que eu quero, sabe? Aquela decoração na minha cara. Então eu quero ainda comprar a cabeceira de cama que seja acolchoada, daquelas branquinhas, imitando de princesa, sabe? Bem fofinha. Então o quarto é bem espaçoso, sabe? A cama, ela não é king, ela é normal, mas eu acho o quarto bem espaçoso. Tem essa janela aqui, que vai para o corredor. E aqui tem o meu banquinho amarelo, fofito. Bom, gente, já desse lado aqui tem o meu guarda-roupa novo, que eu comprei ele por mais ou menos dois meses. Muito lindo. Eu sempre quis ter um guarda-roupa assim, mais branquinho. E o que eu tinha, ele era todo marrom, que eu tinha ganhado. E já estava com um tempão. E resolvi comprar esse novo aqui, bem fofinho. Aqui eu coloquei o ventilador na cadeira, porque não tem os ar-condicionado, gente. A casa é simplesinha. E ali em cima eu coloquei minha mini árvore de Natal. Coloquei ali no saquinho e coloquei minhas folhinhas de coxada de Adão. Então está um pouquinho bagunçado em cima. Mas estou sempre tentando manter tudo organizado. Esse da cama tem um tapete que eu tirei para lavar. Depois eu coloco, fica mais bonita ainda com o tapete. Esse outro ângulo. E na saída do quarto, dou de karaokê com o cesto de roupa, a porta do segundo quarto. Esse segundo quarto, ele é tipo uma suíte, sabe? Tem um banheiro nele. Mas eu prefiro esse outro quarto aqui, que é mais ventilado. Esse daqui eu achei um pouquinho mais quente. E como não tem ar-condicionado, eu não uso ele. Ele fica fechado. Gente, é o banheiro principal da casa. E agora, gente, eu vou mostrar a sala para vocês. Que está com decoração improvisada, temporária, né? Que eu fiz essa decoração aqui, ó. Bem simplesinha. Tá fofinho que eu coloquei esse puff aqui. É o meu vasinho de planta. Antes eu colocava esse vasinho aqui, ó. Lá no cenário. Mas agora eu coloquei aqui. E esse tapete médio. E ficou assim, ó. Uma sala bem simplesinha para receber visitas. Ali eu coloquei duas bolsas. Não tem quadros na parede ainda. Mas eu sou dessas que ama aqueles quadros enormes. Com imagens abstratas. Que combinem com a decoração. Então depois eu vou ter dois quadros enormes. Uma planta enorme, artificial, nesse canto de parede. Então toda a decoração da sala. O projeto de decoração da sala. Eu vou mostrar para vocês depois. Gente, aqui está o projeto da sala. De como ela vai ficar quando estiver pronta. E esse projeto que eu mesma criei. Pelo aplicativo aqui no celular. Ele está sujeito a alterações. Então eu posso alterar essa estantezinha aqui. Colocar um rack. Então eu vou ver ainda. Mas basicamente vai ficar exatamente assim. A planta, o espelho, o lustre. Vai ser basicamente nesse estilo aqui. E aqui está as imagens. Com uma pegada mais real. Para vocês verem como vai ficar. Vai ficar muito lindo. A sala vai ficar muito linda. E gente, aqui está uma mesinha. Com algumas bagunças. Aqui era a mesinha que eu usava antigamente. E com o meu computador. Eu só tinha ela. Então o meu cenário era bem simplesinho. Colocava o meu notebook. Em um vasinho de planta. E já gravava o vídeo. Ficava servindo o cenário. E, gente. Todas as coisas Deus vai acrescentando aos poucos. Então agora eu já tenho o meu cenário decorado. Do jeitinho que eu sempre quis. A sala vai ficar pronta em breve. Essa sala, gente. Ela é bem grande. Vou mostrar para vocês aqui. No outro ângulo. Ela é uma sala. Dividida com a garagem. Mas como não temos carro. Tem o que? A rede. Então, gente. Esse foi o tour pela minha casa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para quem não assistiu o vídeo anterior. Do outro tour que eu fiz pela casa. Quando ela ainda estava vazia. Sem noveis. Antes da decoração. Vou deixar o link aqui do vídeo para você conferir. Também tem um diário da reforma. De como eu fiz a decoração do meu cenário. Vou deixar também o link aqui na descrição. Para vocês conferirem. Então, se você gostou desse vídeo aqui do tour pela casa. Deixa muito like nesse vídeo. Para ajudar com a divulgação. Um beijão. E até o próximo vídeo.